Oi gente, tudo bem gente? Até que enfim chegou o meu incandescense Enjoy! Todo amarelinho, 50 ml, vou deixar o plástico aqui, vou jogar fora Caixinha, assim, ele é o de parfum gente, eu não lembrava que ele era o de parfum não Enjoy! Enjoy é aproveite né? Aproveite, incandescense Ai eu já não sei a tradução de incandescense O cachorrinho da vizinha é sempre latino, mas né? Vamos acostumar Eu já terminei meu outro incandescense, era aquele cheirinho de limão floral Que sequei rapidinho, que ele não fixava tão bem assim Esse daqui gente, eu achei mais bonito o frasco, olha pra vocês verem Olha a cor, tá vendo? Deixa eu fazer a capa, peraí, deixa eu fazer a capa com vocês Não sei se vai pegar, mas quer que eu faxinou Douradinho, tudo, ó, bonito né? Uma coisa bem parecendo verão E tem aquela mesma flor aqui embaixo Bonitinho? Vamos lá A gente não vai montar com o meu becú, né? Ele, gente, eu tava muito curiosa nele porque ele tem nota de girassol Eu achei ele, assim, porque eu já testei, testei assim, né? Assim que chegou de manhã eu dei uma borrifada Até comentei com vocês lá no stories ontem Que à noite eu tomei banho e ainda tava sentindo ele de levinho na minha pele Gente, esse é cachorro misericórdia, mas é da vizinha, não tem o que fazer Gente, é muito cheiroso Eu nunca, eu não lembro de ter cheirado o Geração Eu já peguei o Geração, mas eu não lembro de ter cheirado Mas ele é um floral Eu acho ele um floral meio amendoado, meio cremoso, assim Como vem vibe de floral rica, de perfume caro Eu tô falando muito isso agora, mas é porque os perfumes que eu tenho adquirido atualmente Têm de ver dessa vibe, assim Ele vai na linha, assim, não parece, mas ele foi na linha Eu não tenho original, nunca testei Mas eu digo pela TB Cosméticos Pelo Love Chloé Story Da Chloé Tá, gente? Tipo aquele floral cremoso, assim, bem cheirosinho Bem vibe rica E ele parece que não fixa bem, assim Quando você sente, você fala assim É um bebê muito fresquinho Não fresco, mas ele é um floral cremosinho Bem atual, bem atual E, gente, eu passei ele, como eu disse Tomei meu banho, cheguei de noite E ainda tava sentindo ele fraquinho, assim, na minha pele Bem fraquinho, mas não tinha sumido Então já ficou o dia inteiro Nisso, eu me surpreendi muito com ele Então eu quero fazer, usar mais vezes Pra depois vir fazer resenha pra vocês Pra ver se realmente fixa Quando eu comentei lá no Instagram Que ele tinha ficado essas horas tudo Muita gente que comprou falou já Que eu comprei ele e realmente achei que ele Fixa muito melhor do que o tradicional Porque o tradicional ele é bem, bem fraquinho mesmo, tá? Não sei se é os tipos de notas que tem aqui Não sei se a gente teve sorte Se a pele da gente tá boa Mas é muito cheiroso É muito melhor do que eu imaginava Vou ser bem sincera pra vocês O incandescente tradicional Ele tem um cheirinho diferente Cheirinho único dele Mas não é coisa de outro mundo E tal Então eu achei que seria mais um, né? Tipo assim Mas, gente, é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Eu acho que eu acredito que Eu compro outro dele quando ele acabar Ou caso for descontinuar Eu pego outro dele, tá? É muito cheiroso Muito vibe desses perfumes assim Chloe, essas coisas assim, tá? Então eu achei aprovadíssimo Aproveita enquanto tá a promoção no site da Avon Que eu deixei pra vocês o link, tá? E no box de informações Gente, gostei muito Muito, 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 muito mesmo Aprovadíssimo, assim As primeiras impressões Mas depois que eu fizer Como que fala? Depois que eu começar a usar mais mesmo assim É... Testando mesmo Vendo melhores notas Aí eu faço a resenha pra vocês depois, tá bom? Então é isso Já se conheci esse perfume O que vocês acharam dele 50ml, né? Bem bonitinho Acho que fazer a capa assim De caixinha e de perfume Fica melhor, né, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado E, gente Eu falo no próximo vídeo Beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!